Música Bom dia pessoal, começando mais um vídeo com uma mandala para você desenvolver seu autoconhecimento enquanto assiste o vídeo. Para o Yoga, o nosso corpo e nossa mente são apenas personagens, não é o que a gente é de verdade. O que a gente é de verdade é o que existe por trás do nosso corpo e da nossa mente, que é o nosso eu verdadeiro. Porém, nosso corpo e mente, eles dão a possibilidade de a gente se autoconhecer e chegar mais perto do nosso eu verdadeiro. Através do conhecimento do Vedanta, tem várias dicas de autoconhecimento. A Yoga também aconselha a gente a agir de acordo com o Dharma e com o treinamento dos Niamas e Dianas. Além de aconselhar a gente a parar de camuflar nossos defeitos para a gente se ver melhor como a gente é de verdade. O Yoga busca um estado de desprendimento que se consegue com autoconhecimento de uma forma que a gente não se identifique mais com nossos personagens, que seja nosso corpo e nossa mente, provocando um desprendimento do nosso ego que vai provocar essa desimportância ao que acontece com a gente. E nosso corpo e nossa mente, ele muda de uma vida para outra, né? E o eu, o eu verdadeiro, ele... para ele não se identificar com esses corpos, né? Essa é a busca do Yoga. O fato da gente não se envolver com o nosso corpo e nossa mente e o que acontece de ruim na vida, significa uma grande liberdade e uma grande paz. Isso segundo o treinamento do Yoga. Quando a gente fala de autoconhecimento, mesmo sem saber do que se trata, esse assunto muitas vezes toca a gente. E a gente sente que faz sentido. Isso acontece porque toca nosso eu verdadeiro, toca nossa essência, o que a gente é por dentro. O autoconhecimento, ele faz a gente jogar luz no nosso eu. O filósofo Descartes, né? Ele queria provar que a gente existia de verdade, porque a gente pensava, né? Ele fala, se eu penso, logo existo. Ele usava uma lógica para buscar explicar a existência, né? Mas que no nosso interior, o nosso contato com o nosso eu verdadeiro, o nosso contato com o que a gente é por dentro, ele já mostra que a gente existe, né? Ele dá uma certeza que a gente existe. A gente não precisa de nenhuma confirmação exterior. A gente sabe que a gente existe. E a gente se afastar do nosso eu verdadeiro é impossível. É uma coisa que é sempre presente. A gente pode, sei lá, se matar e perder o corpo, perder uma mente da forma como ela estava e criar muitos problemas com esse processo, né? Aumentar nossos problemas, na verdade. Mas do nosso eu verdadeiro, a gente nunca se afasta. E nem se matando a gente se afasta dos nossos problemas. Porque nossa mente e nosso corpo, a gente tem um corpo espiritual que vai continuar com a gente perturbado também depois da morte. Então, não é vantagem nenhuma fazer isso. Só piora nossos problemas e aumenta o tempo da existência deles. Quando, na verdade, se a gente está deprimido, se a gente está triste, insatisfeito com a vida, que a gente busca o autoconhecimento, isso vai libertar a gente do sofrimento, né? Da mesma forma que nos matar não vai resolver nada. A gente vai piorar o sofrimento e ele vai voltar numa próxima vida também, pra gente tentar ter que resolver de novo. Quando uma coisa não está satisfatória pra gente, a gente busca mudança. A gente busca sair dessa coisa que não está confortável, que está incomodando. Como, por exemplo, eu estou com emprego ruim, eu mudo de emprego. Meu namoro está ruim, eu mudo de namoro. Tendo problemas com meu terapeuta, eu mudo de terapeuta. Mas o que a yoga ensina é que o nosso bem-estar, tudo que tem nessas situações, pra muitas pessoas não seria ruim, mas pra gente é ruim, o que muda é a forma que a gente se sente. Não a situação em si, né? Porque outras pessoas, elas estariam bem nessa situação. Então, o que realmente importa é a forma como a gente se sente. E a gente busca a felicidade e busca estar sempre bem. Isso é muito importante. Mas, quando eu passo por uma experiência desagradável, que eu estou insatisfeito, eu julgo que eu não gosto daquilo. Mas o fato da gente não gostar de algo depende de como a gente está por dentro. Por exemplo, às vezes a gente não está bem. A gente assiste um filme, até mesmo um filme que a gente gosta. E acha uma porcaria. Fala, nossa, que filme ruim. Nossa, gastei meu dinheiro à toa pra assistir esse filme, né? Quando a gente está bem, acontece o contrário. A gente gosta do filme, né? A gente se sente bem, melhor ainda quando a gente assiste o filme. Então, não é a situação que importa. O que importa é como a gente está sentindo. E a gente busca sempre estar bem, estar feliz. Nosso bem-estar é a nossa felicidade. É como a gente está por dentro. E a nossa felicidade tem níveis, né? E o autoconhecimento serve pra isso. Pra gente estar cada vez melhor, né? Cada vez atingir níveis maiores de felicidade. E essa é a nossa busca. Uma coisa que a yoga ensina, que é muito interessante, é que nosso eu verdadeiro, ele sempre existiu. E que a busca do autoconhecimento, a busca que a yoga nos remete, não é pra nada que a gente não tem ainda, né? É, na verdade, a busca pra algo que a gente já tem, que é o nosso eu verdadeiro. Que é o que vai dar a nossa verdadeira felicidade. Segundo a yoga, né? O nosso verdadeiro eu, ele é imutável. Nosso corpo e a nossa mente, eles sempre mudam. Nosso corpo e a nossa mente, eles sempre mudam. Mas o nosso eu, não. E essa é a grande diferença do budismo com a yoga, né? Que pro budismo, o nosso eu, ele está em constante transformação. E na yoga, não, né? Na yoga, nosso eu, ele é imutável. O nosso verdadeiro eu, também é chamado de Atman, né? E o nosso não eu, né? A negação de nosso eu, de um eu que é permanente, que nunca muda, é o que o budismo chama de Anatan. Que é a negação do eu, que nunca muda. A nossa alma seria esse eu verdadeiro. E assim, o budismo discordando desse pensamento, ele diz que a alma não existe. Ele vai gerar outros nomes e desligando desse conceito pra dizer que a alma não existe. Que o que existe é outra coisa. Que sua vida é eterna, sua consciência é eterna. Mas ela sempre muda e não é a alma. É outra coisa. É uma essência que o Zen Budismo chama de essência. E o que o Zen Budismo chama de essência. E o que o Budismo tibetano, ele chama de contínuo mental. Que é a mente que sempre continua. De vida após a vida. A vida nunca acaba, sempre continua. Mas o que nos aproxima do nosso eu, né? É o autoconhecimento. E o autoconhecimento é a gente conhecer o corpo e a mente. E a yoga faz tanto uso do corpo, tanto da mente, pra gente conseguir o autoconhecimento. Tanto com as posturas, sejam as posturas da mão, as posturas do corpo, os asanas, né? As posturas de meditação. É muito usado o corpo, a respiração, pra gente atingir o autoconhecimento na yoga. E quanto mais a gente conhece o nosso personagem, mais a gente se desprende dele. De acordo com a visão da yoga, né? O nosso eu verdadeiro não é o personagem, não é nosso corpo, nem nossa mente. Mas é o que conduz e comanda eles. Quanto mais a gente se autoconhece, de acordo com a yoga, a gente sofre cada vez menos. Porque a gente vai se perdendo a identificação com nossa mente e nosso corpo. Não se importando mais com o que acontece de ruim com eles. Porque o que importa, na verdade, é verdadeira felicidade. E isso não está vinculado aos nossos personagens. Não em um sentido muito profundo. O que acontece com nosso corpo e nossa mente são simples coisas que acontecem com nosso corpo e nossa mente. E a desvinculação com isso traz paz interior pra gente. Então tudo se torna mais leve. E isso que o contato com o nosso eu verdadeiro, com o nosso Atman, traz verdadeira paz pra gente. Se a gente aceita o nosso personagem, se a gente aceita o nosso personagem, nosso corpo e mente, como eles realmente são. Isso nos traz desprendimento. Mais que isso, né? É aceitação do que a gente... do nosso corpo e da nossa mente. É aceitar a nossa beleza como ela realmente é, os nossos pensamentos como eles realmente são. Nossa altura, todas as nossas características interiores e exteriores, como nossos erros, defeitos, qualidades, acertos. Isso é fazer as pazes consigo mesmo. E quando acontece isso, a gente consegue aproveitar o momento que a gente vive, o momento da nossa vida. O nosso momento de viver. Aceitação traz paz e desprendimento do ego. Quando a gente se aceita como a gente é, a gente busca saciar menos o nosso ego. Saciar as coisas que trazem orgulho, as coisas que trazem vaidade, as coisas que trazem uma cobiça. O ego nos leva à insatisfação, a buscar sempre saciar mais e mais o ego, né? Não tem fim. O ego nos leva ao vazio, à falta, à ausência. Muitas pessoas... o egoísta, ele fica bem com o vazio, né? Mas a pessoa que é altruísta, não. Ela busca a plenitude, né? Que é o contrário do que o estado do ego traz. E a falta nos conduz à infelicidade e à insatisfação. Ao contrário da plenitude, que é a satisfação e a felicidade. O contato com o absoluto é o contato com o nosso eu verdadeiro. E isso é que traz a nossa felicidade, a nossa plenitude. Porque a plenitude é um sentimento muito gostoso, que tem muito a ver com o amor muito intenso e muito bom. E o amor é a própria felicidade. Assim, né? A yoga ensina a gente a buscar a felicidade que está dentro da gente, não fora, né? Existe uma felicidade fora? Existe, porque o amor é a felicidade. Mas com o autoconhecimento, a gente conquista isso dentro da gente. E fora também da gente, porque a gente vai se transformar em pessoas mais profundas. E vamos amar mais as pessoas também. O samadhi é a grande busca do yoga, né? Que é onde a gente tem contato com o nosso atman, nosso eu verdadeiro. E o contato com o nosso eu verdadeiro, com o nosso atman, são os últimos estágios do yoga, do treinamento do yoga, né? Até mesmo o samadhi tem níveis para a gente conseguir. Assim, para yoga não tem muita importância a nossa visão que a gente tem sobre a gente mesmo. Mas o importante é a gente atingir essa visão, atingir o nosso eu verdadeiro. Apesar do que o conhecimento que a gente adquire sobre nossa mente e nosso corpo, eles vão trazer luz para a gente. E vão nos aproximar do nosso eu verdadeiro. E no nosso eu verdadeiro não existe tristeza, não existe chateação, não existe a gente ficar mal. Por isso que é uma grande libertação a gente atingir o nosso eu verdadeiro. Em essência, a gente é pleno. E é isso que a gente busca, estar sempre bem e não ficar nunca mal. Para o nosso atman, não existe tristeza. A tristeza é uma consequência da nossa falta de contato com esse eu verdadeiro. E a gente tem todo um progresso espiritual para conseguir atingir esse eu verdadeiro. Assim, o treinamento da yoga não dá nada para a gente. Ela só faz a gente ter contato com o que a gente é de verdade. Em essência, o nosso autoconhecimento é a gente conhecer o nosso corpo também, né? Só que o nosso corpo está em constante mudança. A gente envelhece, a gente adoece, a gente engorda, emagrece. O nosso corpo está sempre em transformação. Só que o nosso atman não. A mente também muda a nossa forma de pensar. Muitas vezes o autoconhecimento muda a nossa forma de pensar. Muitas vezes coisas externas que acontecem mudam a nossa forma de pensar. E muitas vezes a gente vai mudando espontaneamente. Vai mudando nossos gostos, nossas atitudes. A gente muda, né? Seja pelo autoconhecimento ou não. Seja pelo autoconhecimento ou não que a gente muda. Mas no samadhi a gente sempre é feliz. E o budismo também busca isso através do desprendimento. Só que a linguagem do budismo é muito difícil muitas vezes. Porque ela leva a conflitos interiores, né? Ela fala muito do negativo. Das partes negativas do desprendimento, né? Ao contrário que na ioga mostra mais o positivo. Então a visão da ioga acaba sendo mais atraente. Não que eu queira desfazer do budismo falando isso, né? Eu só acho que o budismo podia mudar um pouco a linguagem dele. Até para incentivar mais as pessoas a buscarem o autoconhecimento. Eu adoro o budismo, né? Eu falo muito sobre o budismo. Escrevo muito. Já escrevi muito sobre o budismo. Estudo muito o budismo, né? Mais do que qualquer coisa, né? Mas eu acho que o budismo pode mudar algumas coisas, né? Melhorar. Tanto em esclarecer mais os erros de tradução que acontecem. Que levam a uma linguagem errada do budismo. Como também buscar uma linguagem que exalta mais o que é positivo na transformação. No que a gente consegue com a iluminação. Do que com as coisas que a gente consegue, né? Eu não estou com nenhuma má intenção com o budismo, né? Muito pelo contrário. Eu estou com boa intenção. É melhorar uma coisa para atrair mais as pessoas. Mas na visão da ioga a gente passa por cima de tudo que é mutável. Para a gente chegar no que é imutável. A gente tem um corpo e tem pensamentos. Mas o que a gente é de verdade está além disso? Quem que a gente é além do nosso corpo e dos nossos pensamentos? Essa pergunta não é possível a gente responder logicamente. Como usando o nosso raciocínio, né? Mas ela ajuda a gente a entrar em contato com a nossa essência. Ou seja, né? O Samadhi é a resposta para essa pergunta. O observador é a fonte de toda a nossa felicidade. O observador é o que usa o corpo e a mente. Mas não é o corpo e a mente, né? É algo além disso. E essa é a busca que a ioga nos impele a fazer, né? Através do treinamento da ioga. O Samadhi é a gente ficar de frente a frente a nós mesmos. E é isso que nos liberta do ego. E é por isso que o treinamento da ioga vale a pena. Para a gente transformar nossas insatisfações. Para que a gente atinja a real felicidade. Para que a gente pare de sofrer. E seja o mais feliz o quanto possível. E existe algo dentro da gente que impele a gente a fazer essa busca, né? E é isso que a gente tem que seguir para ser feliz. Para conseguir a felicidade, né? A ioga não é o único caminho de autoconhecimento. Existem muitos caminhos de autoconhecimento. E é importante a gente escolher um. Independente do caminho que a gente siga. É sempre importante a gente seguir a lei de atração. A lei de atração para que a gente consiga realmente o Samadhi. Para que a gente consiga realmente as coisas espirituais. A conquista espiritual. A iluminação. O Nirvana. A ascensão. Não seja como cada um pensa nisso, né? Mas isso é perfeitamente possível. E a gente consegue isso. É perfeitamente possível conseguir isso, na verdade. E a lei de atração é uma grande arma. É um grande aliado que a gente tem para conseguir isso. O ioga usa muito a lei de atração. As visualizações que ele usa, né? Tudo muito importante. E ajuda muito a gente a ter nossa conquista. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente está com esse projeto de colocar mandalas. Nos nossos vídeos. Para que você se autoconheça enquanto assiste eles, né? Então a gente sugere para você, se você quiser. Que você acompanhe nossos vídeos. Para ir desenvolvendo o seu autoconhecimento. E aprendendo sobre o espiritual. E se você quiser fazer parte desse caminho. A gente sugere que você se inscreva no canal. E ative o sininho para receber as notificações. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência até o final do vídeo. Um grande abraço. Fiquem com o Lúceres de Luz. Vamos lá toda a gente. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto